Espero que estejam todos bem. Pessoal, vamos retomar neste vídeo a explicação sobre frações. Ideias de fração. Lembrando que nós estamos utilizando o livro Apes, Matemática, para o quinto ano. E esta explicação é baseada na atividade da página 131. Então vamos fazer juntos, passo a passo, e entender como que funciona, como é o entendimento das frações. Vamos lá? Vou ler aqui para vocês e vou fazendo, explicando passo a passo. Fração de uma figura ou de um objeto. Você já sabe, complete. A região delimitada por esta circunferência foi dividida em... Olha só, esta circunferência aqui foi dividida em quantas partes, pessoal? Uma parte, duas partes, três partes, quatro partes. Então, quatro partes. A região delimitada por esta circunferência foi dividida em quatro partes, iguais. Letra B. Foram pintadas, vai ter um espacinho, dessas partes. Quantas partes foram pintadas desta figura? Vamos contar? Pintou uma, duas, três. Então, foram pintadas três dessas partes. Letra C. Escrevemos a fração para indicar as partes em amarelo. Então, olha só. Em quantas partes a circunferência foi dividida? Nós vimos que foram em quatro. Então, quatro nós vamos colocar aqui embaixo. E quantas partes da fração foram pintadas? Foram pintadas três partes. Três partes pintadas e ela foi dividida em quatro partes. Então, temos aqui o número de cima. Número de partes pintadas. É o numerador da fração. Então, o número de cima é o numerador. Parte de baixo. Em que região foi dividida? Região foi dividida em quatro partes. E é o denominador o nome desse número. Então, numerador, número de cima. Denominador, número de baixo. Número de cima. Quantas partes pintou. Número de baixo. Em quantas partes foram divididas. Tudo bem? Vamos fazer agora esse exercício aqui. Explorar e descobrir. Vamos fazer juntos. Para entender melhor essa informação. Vamos lá, então. Olha lá. Primeira instrução. Pegue uma folha de papel. Dobre em duas partes iguais. E pinte uma delas de vermelho. Então, eu estou pegando aqui uma folha de papel. Eu vou dobrar ela ao meio. Dobrei ela ao meio. E vou pintar uma das partes de vermelho. Como está na orientação. Olha só, então. Uma parte eu pintei de vermelho. E a outra parte ficou sem pintar mesmo. Vamos ver, então, agora o que está pedindo no exercício. Letra A. Quantas partes iguais há ao todo? Quantas partes iguais? Olha, ao todo são duas partes iguais. Certo? Uma parte. Outra parte. Duas partes iguais. Então, duas partes iguais. Letra B. Quantas delas foram pintadas de vermelho? Quantas foram pintadas de vermelho? Uma só, né? Vou colocar aqui, ó. Uma. Letra C. Indique com uma fração a parte pintada de vermelho. Vamos voltar aqui para a explicação, ó. O número de baixo, o que que é? Número de partes iguais em que a região foi dividida. Em quantas partes iguais essa região aqui foi dividida? Em duas. Então, vou colocar aqui na fração, ó. Duas partes iguais. E o número de cima? O número de cima, como vimos, é o numerador. É o quê? Número de partes pintadas. Quantas partes foram pintadas nessa folha? Uma parte. Então, está aqui, ó. Indique com uma fração a parte pintada de vermelho. Uma parte de duas. Uma parte de duas. Vamos para a letra D. Letra D. Complete. Você pintou um meio ou metade da folha. Ou seja, um meio é essa fração aqui, ó. Meio. Ou metade da folha. Vamos agora para o segundo exemplo. Agora, dobre uma folha de papel em quatro partes iguais e pinte uma parte de roxo. Eu não vou pintar de roxo porque eu não tenho canetinha roxo. Mas eu vou pegar a folha. Vou dobrar ela uma vez. Vou dobrar duas vezes. E, está aqui, ó. Dividi ela em quatro partes iguais. Quatro partes iguais. Aqui estava pedindo para pintar uma parte de roxo. Eu não tenho roxo, vou pintar de verde. Tudo bem? Eu pintei uma parte de verde. Letra A. Complete. Há quantas partes iguais? Quatro partes iguais ao todo. E uma parte foi pintada. Letra B. Indique com uma fração a parte pintada de roxo. Olha só. A folha foi dividida em quatro partes. Certo? Quatro partes. Então, eu vou colocar o número quatro aqui embaixo. E quantas partes eu pintei? Uma parte. Então, eu vou colocar o número um aqui em cima. Essa é a fração que representa esta figura. Letra C. Letra C. Você pintou um quarto da folha. Um quarto, pessoal. Posso fazer assim também, ó. Um quarto. Vamos para o terceiro exemplo, que é a letra C. Letra C. Desculpe, não tem letra. Quarto exemplo. Desta vez, a dobra da folha será em oito partes iguais. Pinte três partes de verde. Uma. Dobrei uma vez. Dobrei duas vezes. Dobrei três vezes. Olha só o que aconteceu com a folha. Ela ficou dividida em oito partes. Vou pintar três partes de verde conforme pede o exercício. Uma parte. Duas partes. Três partes. Três partes. Complete. Há oito partes iguais ao todo. E três partes foram pintadas. Oito partes iguais e três foram pintadas. Ou seja, você pintou três partes de oito. Ou três oitavos. Da folha. Tudo bem, pessoal? Aqui é mais uma explicação complementar. Se você ainda não viu a primeira parte da explicação das frações, é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima, que você será direcionado para o vídeo de frações. Então, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal e compartilhar esse conteúdo com outros alunos. Nos vemos na próxima aula. Até a próxima. Tchau.